salve salve pessoal que é o que tá falando netinho e eu estou com a parte 2 né do vídeo de protobuz né aquele da linha nova que eu fiz né a parte 2 agora com o mesmo onda e a mesma linha né eu tô aqui onde eu parei né pra gravar a parte 2 então vou tá embarcando os passageiros aqui já se inscreve no canal e dar o like aí tudo bem e compartilha com os alunos aí pra ficar mais lindo tá galera e sugestão para o próximo vídeo de protobuz tá galera não se bati vai ficar sem querer tá galera sem querer aí que de vez em quando eu me destrói tá vendo esse negócio aí né que é complicado a gente vê o carro não vê nem o carro que eu já segui direto né nossa gente tá carregando um pouco não hein claro que eu tô carregando um pouco eu tô carregando gente eu entro tá praticamente fazendo uma viagem tá galera o carro aí pra mas também não vai bater porque ele tá do outro lado e eu tô numa via né outra aqui ó agora esse carro aí vai pra nossa linha aí galera eu vou correr bastante né pra alcançar ele já vai na frente dele que a curva já tá ali ó a curva no estúdio já chegou eu sabia que ia chegar vai saber que eu fui o mais esperto que ele fui o mais esperto que aquele carro preto né galera as curvas aí galera as curvas impossíveis galera você que não viu esse negócio do novo mapa tem uma linha de trem galera aqui ó vou mostrar vocês ó tá perto já galera ó dá pra ver um negocinho ali ó galera é a linha do trem galera ó ó galera a linha do trem aí ó linha do trem tudo isso aí é a linha do trem mas só que não tem trem né no próton aí só tem carros né e pessoas andando pela rua e pessoas andando pela rua aí pronto né não tem trem teve um parasitual estado aí galera o carro da vox né galera eu tô com esse carro aqui é vinte e vinte e dois mil trezentos e seiscentos e não peraí vinte e dois mil três trezentos e sessenta e cinco é esse carro aí galera que eu estou ia bater no carro né galera esse viaduto tá bem grande né galera lembra que esse viaduto é enorme e aí quem pediu para fazer é esse Ânguela matem sinva aí vinte e sirva muito obrigada aí tá pelo seu comentário tá agradeço muito a aqui aí e é o Matheus Dorgato também, né, que ele sempre me acompanhou, né, sempre comentou aí, dizendo qual ônibus é a skin e tal, tudo. Ele sempre disse pra eu estar fazendo aí e o Matheus Silva também, né. Muito obrigado aí pra os dois e um salve para os dois aí, né. Salve pra Matheus Silva e Matheus Dorgato TM. Salve aí pra vocês dois. Vou pelo acostamento, né, que esse carro tá bem devagarinho e eu tô na velocidade máxima do buzão, tá, galera? Eu tô fazendo uma viagem bem grande, galera, como vocês podem ver. E a bateria no retrovisão do carro. Ó o viaduto aí, galera. Tô correndo bem rápido, né. Essa linha é bem grande, galera. Tá? Tipo se fosse um RMR. Mas é, né, RMR. Essa linha é bastante grande, galera. Eu acho que tá na BR. É como se fosse... Jogo de ônibus de viagens, né. Dia de viagens, né. Pra cidade e pra outra cidade, né. Eu sei que eu tô carregando doido. Galera, esses carrinhos aí, hein. Eu vou falar acostumado, filho. Sou doido não. Ficar aí atrás de vocês direto, hein. E aí, pô, vai acelerar aí. Vou botar... Tirando mais de frente, né, pra virar agora, filho. O carro já tá longe. Vou fazer pra passagem aqui, né. Desse carro aí. Fazer muitas pra passagem, né. Os passageiros, vai ficar tudo em pé. Porque a viagem é longa, eles deviam se levantar depois. Já bem perto da parada deles. Vou pegar por aqui, galera. Que é mais fácil. Pelo acostamento, que tá... Cheio de carro por aqui, não dá pra pegar, né. Só vou pegar pelo acostamento agora. Agora sim, galera. Vou pegar, hein. Quase que eu ia batendo, hein. Vamos, galera. Essa viagem é longa, hein. Até agora, nós tá viajando aí. Quem não viu a parte 1, pode tá conferindo aí, tá, galera. Foi até aquele posto de gasolina, né. Foi até aquele posto de gasolina, que tem a parada. É, pode tá conferindo aí a parte 1. Essa aqui é a parte 2. Duvido. Eita. Acionei a ré, galera. Se querer aí, tá, galera. Desculpa aí, que eu acionei a ré, se querer. Tá, galera. Mas vamos continuar aqui. Acho que a gente tem que dobrar, né. Ou vai direto. Vai direto. É, vai direto, galera. Eu não acredito que eu vou ter que ir direto de novo, galera. Isso é louco, hein. Foi esse tempo todinho. Direto, direto, direto. Olha aí, galera. Essas casinhas aí. Que pena que não tem parada, né. Pra encontrar os passageiros. Mas, pelo menos, eu acho que... Eu tô chegando aí, já... Na Aricanduva. Porque o Bacaricanduva é muito longe. Tá, galera. Toda essa viagem... Ó, vou até mostrar, ó, que eu vou pro que eu tô aqui, ó. 83. É o máximo do ônibus. E até agora a gente tá viajando, galera. Isso é louco, hein. Mas a gente vai conseguir... Tá chegando aí, tá, galera. Tá completando aí o circuito. Porque esse Mapa Aricanduva é muito longe. Agora, galera, vamos sair aí da via. Aleluia. Tímido a velocidade. Porque senão a gente vai... Bater nas loteiras desses negócios, né. Nessas barras de ferro. Vai ter que ir bem devagarzinho pra não bater. Aí já é pra Aricanduva. Por aqui pra... Se livrar finalmente da estrada. Mas vai pra... Vai pegar outra estrada ainda. Olha só, galera. A estrada aí. Finalmente a gente se livrou, né. Imagina se ainda fosse mais pra longe. Vai ser mais louco, hein. Eu acho que eu me lembro que tem uma parada aqui. É, galera. Tem uma parada aqui, hein. Que eu joguei uma vez. Aí tem uma parada aqui, ó. Eu já tô vendo os pauzinhos ali de parada. Finalmente, se cortar os passageiros, vai descer. Aí já tá na Aricanduva. Já, galera. Chegamos. A Aricanduva. Até mais. E se vê. Se vê. Tchau. A cobradora bateu, né. Fechei a porta. Já entraram os passageiros e vão-se embora. Tá com saudade já das paradas em ônibus, hein, galera. Isso é louco aí dos pontos. Até vou já com saudade dele. Eu vou ter que pegar essa partezinha aqui. Isso não tá fechado pra nós. Tá aguardando se não abrir aí, galera. Se não vai abrir, não é? Já abriu? Partiu? Estou bem pertinho de nós a linha, galera. Lembrando que a linha, galera, finaliza ali no... É... Onde tem aquela cachoeira ali, né. Aquela fontezinha que ele parte ali, pronto. É onde tem aquela cachoeira... Aquela cachoeira. Aí, pronto, galera. É ali onde finaliza a linha. Olha aí, galera. Já estou bem pertinho. Estou perto da garagem 1, galera. Da garagem 1. Aí a gente sai por aqui pela garagem 1, tá, galera? Ó. Vocês que lembram da garagem 1. Olha aí, ó. Saímos pela garagem 1. Tá vendo, galera? A garagem aí, ó. Busão parado. BBC também, né. Millennium. Formosa. Não vai subir mais ninguém, então vamos passar. Vamos passar não, hein. Vou sair. Não vai entrar mais ninguém, né. Olha aí, galera. Vocês que lembram da garagem 1, aí, ó. Lembra que aqui era fechado, galera? Agora não é mais. É aberto. Buscar passar. Tem mais uma parada aqui, galera. Pra nós aí. Você não vai descer nessa parada não, mas vai subir, né. Eu, hein. Parece que você está cego aí. Ninguém passa o dinheiro não, pô. Eu, hein. O passageiro reclama demais, né, galera. Eu acho que a gente vai dobrando pra cá, né, galera. Ou é pra lá. É pra cá, galera. É pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. A gente vai dobrar pra cá, né, mas... O sinal tá fechado pra nós. Tá aguardando aí. Se não abrir, se não abrir, ó, já tá amarelo pra eles, então eu vou já passar, né. Daquela passadinha. Tá aguardando aí.